Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Grêmio enfrenta o Havaí pelo brasileirão feminino e querendo a vitória para ficar entre os primeiros colocados da competição. O empate esta noite com o Joinville garante o Atlântico de Erechim na próxima fase da Copa do Brasil de Futsal. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o Ângelo Menegassi, organizador da primeira edição da New Balance 42K. Começa no domingo, acontece no domingo aqui em Porto Alegre. Muito bem! Vamos abrir o TVA Esportes desta sexta-feira falando do brasileirão feminino. Amanhã tem jogo, hein? Grêmio e Havaí. Transmissão aqui da TVA a partir das 15h para as 11h da manhã. A partida vai ser disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O gramado do Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, passa por reformas e não poderá ser utilizado. Ontem pela manhã, a equipe fez reconhecimento do gramado e treinou forte para encarar o time catarinense. A rodada será a oportunidade de recuperação para as gurias gremistas, após a derrota para o Bragantino por 1x0 fora de casa. Uma vitória poderá garantir a manutenção do clube na zona de classificação e até subir na tabela ao final da sétima rodada. A atacante Cati fala sobre o desafio do sábado. A expectativa é boa para esse jogo, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, trabalhar e ir atrás desses três pontos. A gente deixou escapar contra o Bragantino e aqui dentro de casa a gente precisa dessa vitória. Para o confronto deste sábado, a técnica Thaisan Passos poderá ganhar novas opções em relação ao último jogo. A goleira Lorena, a zagueira Tayla e a atacante Ludmilla foram poupadas e deverão voltar ao time. As jogadoras tricolores Mônica, Giovanninha e Cássia pedem o apoio da torcida. Oi, torcida gremista. O dia só é até em Grêmio. Contamos com você? A partir das 11 horas, a entrada é doação de um quilo de alimento. Esperamos vocês no Estádio do Vale, Novo Hamburgo. Contamos com a torcida com o apoio de vocês. Vamos lá, São Tricolor? Não perca em transmissão amanhã aqui na TVR, tá legal? Bom, no próximo domingo tem corrida também, tem corrida de rua aqui em Porto Alegre. É a Maratona New Balance 42K e por isso a gente está recebendo o Ângelo Menegassi, que é da organização aí dessa maratona. Bom dia, Ângelo. Bom dia, bom dia a todos. Legal. Vamos falar então como é que está formatada a maratona. Tem quatro percursos diferentes e quantos inscritos? Vamos falar um pouquinho desse panorama aí, para o pessoal ter uma ideia do tamanho. Certo. Uma segunda maratona, vamos dizer, essa que está começando, né, Porto Alegre aqui. Exatamente. Tem a Maratona Internacional e agora é essa aqui. Isso, a Maratona Internacional, que já é uma maratona tradicional. Tradicional. Está há 39 anos, se eu não me engano, já. E essa é a primeira edição dessa Maratona New Balance, que junto com a New Balance e a Run Sports, a gente está produzindo pela primeira vez esse evento. Bom, ele é um evento completamente diferente da Maratona Tradicional, no sentido de que, por exemplo, nós vamos ter sete mil, já tem sete mil inscritos na prova, contando as quatro distâncias, a Maratona, a meia, os dez quilômetros e os cinco. A Maratona vai ter um percurso completamente exclusivo, nunca feito antes em Porto Alegre. Ela vai largar no Parque da Redenção, ao lado do Monumento Expedicionário. Corre um trecho por dentro do parque e depois vai em direção ao centro. Então, vai passar pelo centro histórico, depois vai em direção ao quarto distrito, pela Avenida Farrapos. Olha! Depois pega a Sertório, volta, vai em direção ao Laçador, um dos retornos da prova em volta do Laçador, do Monumento Laçador. retorna, retorna depois para o quarto distrito, centro histórico, Avenida Mauá, vai até a Rótula do Papa, depois retorna e vai e pega a Orla do Guaíba, chegando em frente ao condomínio Golden Lake, que é na Diário de Notícias, perto do Barra Shopping Sun. Não tem muita subida, não é? Oi? Não tem subida, não é? Não, esse é o grande diferencial dessa prova. Porto Alegre já é, a Maratona Internacional já é uma das mais planas. Exatamente. Então, essa maratona a gente conseguiu, de uma forma inédita, uma altimetria acumulada de 19 metros, no total de 42.195. Então, é um percurso muito plano, muito, muito plano. E, bom, com grandes retas. Então, qual é o objetivo dessa prova, se for possível, tentar estabelecer a melhor marca nacional em maratona no Brasil. Grandes possibilidades. É, então, vem atletas muito fortes, tem uma elite muito boa aí. Além de ser também o último dia para a tentativa de índice olímpico brasileiro para a Maratona. Ah, vai valer. É, pois é, vai valer então. Isso. E, se conseguir o índice, tem um atleta muito forte, que é o Paulo de Paula, ele bate essa marca e vai para a quarta Olimpíada dele também, na Maratona. Então, tem uma prova, está gerando muita expectativa em função disso. Vem queniano, vem pessoas fortes. É, pois, então, bom, tem, claro, tu falou da maratona, tem a meia, enfim, tem os 10, os 5, enfim. Mas, sobre esses atletas, tem muita, só para, aproximadamente, para a gente ter uma ideia, como é que está, assim, muita gente de Porto Alegre, muita gente do interior, muita gente de fora. Tu falou de quenianos, a gente está vendo algumas imagens aí, que daqui a pouco vai começar. Está largada aí, ó, o Monumento Expedicionário. O professor, eu tenho uma ideia do percurso que tu acabou de nos falar aqui. Está aí, ó, rolando aí um pouquinho dessa animação aí. Bom, desses participantes aí, tu falou de quenianos, de queniano, quem vai participar, quem vai estar aí? Falou até de uma atração, né, queniano. Sim, tem queniano, tem americano, também vem correr. Tem alguns países, Uruguai, tradicional, participar, Argentina, aqui da América do Sul, praticamente todos os estados vão estar representados nessa maratona também. Claro que a maior parte, obviamente, que é de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo está muito forte também, tem bastante participantes. Mas, para o primeiro ano, assim, a gente superou as nossas expectativas, na procura. Até no mesmo, no número de participantes. Número de participantes. Porque tem que fechar antes. Isso, porque nós temos uma limitação técnica dessa prova de 7 mil inscritos. Então, há um mês, a gente já encerrou o prazo de inscrições que o pessoal queria ir pedindo, pedindo, mas não tem. A gente estabeleceu isso aí como parâmetro. Legal. As outras distâncias, que é a meia maratona, o 10 e o 5, todas essas largam lá no condomínio Golden Lake e chegam lá. Todas as chegadas vão ser lá, a maratona só que vai ter esse percurso de largada lá no Parque da Redenção e chegada no condomínio Golden Lake. Então, o pessoal tem que ficar alerta, que vai ter muita alteração de trânsito. A gente está percebendo um pouquinho aí. Então, tem muita alteração. É, na verdade... Tem bastante. É, o que a gente conseguiu fazer, que ficou muito bom para a cidade de Porto Alegre? Praticamente nenhuma via vai ser interditada. A gente vai... Só as vias, por exemplo, a Diária de Notícias, sim, que é a chegada e largada à prova. E a Beira Rio, que já é fechada nos finais de semana. Mas as outras vias, a gente vai procurar seccionar ou utilizar corredor de ônibus, por exemplo, na Farrapes, na Sertório, na Érico Veríssimo. Então, vão ter alguns cruzamentos, que vai ter um passe e espera, mas vias bloqueadas mesmo a gente minimizou bastante para causar menos impacto para a cidade. Sim, porque tem várias... É, passa por muitos locais. Ela é uma maratona que tem uma área de atuação muito grande. Exatamente, zona norte, sai, chega no aeroporto praticamente, dá uma volta. É um percurso bem diferente. Bem diferente e bem plano, bem plano mesmo. Pô, legal. Vai ser muito bonita a prova. Bom, tu falou em 7 mil participantes, totalizando todos os percursos. As largadas, elas começam a partir de que horas? Cada uma vai ser uma largada em horários diferentes? Como será essa questão dos pelotões? Perfeito. Então, assim, às 6 da manhã, larga a maratona lá no Parque da Redenção e a meia-maratona lá no Golden Lake. Então, são largadas em tempos simultâneos, mas em percursos diferentes. Às 6 e 10, aí larga as distâncias de 10 e 5 quilômetros, também lá no Golden Lake. Legal. Então, é uma maratona que vai acontecer bem cedo, e é de proposta, até inclusive pela questão de temperatura, não correu risco de pegar algum calor e sol forte. Mas, em princípio, a previsão para domingo, que estava dando bastante chuva, já antecipou para sábado. E no domingo, em princípio, vai estar mais... Bom, em virtude desse percurso diferenciado, como ficam aquelas estruturas onde o pessoal se rebastece com água, como é que vocês organizaram isso nessa... É, a gente vai fornecer para os atletas 17 postos de água durante o percurso da maratona. Isso dá uma hidratação de 2,5 km, a cada 2,5 km, mais 4 postos de isotônico. Isso, desses 42. Desses 42, distribuído. Tem um posto com gel, gel de carboidrato, tem posto com paçoquinha, tem posto com Coca-Cola também. Então, a gente vai fornecer toda uma estrutura de hidratação e até nutrição, que atenda os atletas para resistir esses 42.195 metros, que não é uma distância tão... O que vocês estão prevendo de tempo? Como é que está a previsão do tempo para esse dia e domingo? Tempo de chuva? É, chuva ou a temperatura e tudo mais, porque isso influencia. Isso, muito. O sábado, que é amanhã, nós vamos ter um forte aquecimento do dia, e a partir das quatro da tarde, em princípio, vai entrar uma frente fria. E depois que ela passar, está previsto parar à meia-noite, a temperatura começa a cair. Então, na verdade, está previsto para a largada entre 15 e 16 graus, já sem chuva, e ao meio-dia 20 graus, ou seja, vai ter uma pequena amplitude térmica, não vai ser tão grande. Vai ser uma temperatura agradável, assim, mais frio talvez fosse melhor, mas até que para a época do ano... Porque o frio faz o pessoal bater recordes. É, o frio... O frio, digo, a temperatura mais baixa. Isso, a temperatura entre 8 e 10 de mínima, e até os 16 graus, é a temperatura ideal para uma maratona, porque nesse ponto o corpo gasta menos energia para produzir, manter a temperatura corporal, e também, em questão de resfriamento, não passar frio, né? Temperaturas abaixo de 8 é muito frio, se gasta energia para manter a temperatura do corpo, e muito alta, a gente produz muito suor para refrigerar e acaba se desgastando muito. Bom, a previsão de tempo de marca, vocês têm alguma previsão? Nós queremos... A previsão é que faça abaixo de 2 horas, 11 e 19, que essa é a melhor marca feita em território nacional pelo Vanderlei Cordeiro de Lima, na Maratona de São Paulo, de 2002. Então, 22 anos que está essa marca. Se isso acontecer e for para um atleta brasileiro, a premiação também para esse atleta é inédita na história do Brasil, que é o prêmio, né? O pessoal tem que estar já de olho. É, as premiações máximas batiam nos 60 mil reais para a Maratona, e se esse atleta fizer a melhor marca e for brasileiro, na nossa prova, ele ganha 230 mil reais. Caramba! É um prêmio excelente, e é muito legal isso, porque a gente está valorizando tanto o atleta amador, pela estrutura do evento, que a gente está proporcionando, pela experiência dele, e também os atletas de elite, né? Isso atrai, né? Atrai muito o atleta de elite, né? Porque a premiação faz esses atletas... E aí a gente consegue... As outras maratonas do Brasil estão vendo com outros olhos agora isso aí também. Então, estão tentando também proporcionar uma premiação condizente, né? Para o nível de esforço e de treinamento que um atleta tem que... No total, o total de premiação, Claro, tu falou aí, batendo recorde, tem um valor a mais. Mas no total, né? Não sei aproximadamente, qual é o que está previsto aí para... Porque assim, o que nós vamos ter? A premiação masculino e feminino, né? Cinco primeiros, tudo normal. Se houver recorde, tem esses prêmios extras, né? E também a meia-maratona vai ter premiação. Essa premiação total, se eu não me engano, está perto de 400 mil reais. Dividido por todos, né? Dividido entre... É. Segundo, primeiro... E os primeiros, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? As premiações são iguais, obviamente, né? Masculino e feminino. E esse recorde também vale para a maratona feminina, né? Legal. Então, se acontecer uma marca melhor que 2 horas e 31 na feminina, o prêmio fica com a feminina. Se for os dois, eles dividem o prêmio. Sim, sim. Tem toda essa... Isso. Tem isso aí, né? Legal, maravilha. Maravilha. Maratona New Balance 42K acontecendo no próximo domingo. Então, alerta aí. Tem alterações no trânsito em Porto Alegre. O pessoal tem que se ligar. Está aí as informações, arroba Run Sports. Mas o pessoal também encontra na IPTC, né? Isso, exatamente. Ah, inclusive é importante ressaltar que a IPTC é uma grande parceira. Legal. E a Prefeitura de Porto Alegre na organização desse evento. Ângelo Menegasse aí, à frente aí dessa organização da maratona New Balance 42K acontecendo no próximo domingo aqui em Porto Alegre. Obrigado. E a gente vai estar de olho ali, tá bom? Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Vamos falar agora de futsal. Tem decisão de Erechim. O Atlântico recebe o Joinville na segunda partida pela Copa do Brasil de futsal. A partida está marcada para as 8 horas no Caldeirão do Galo e vale uma vaga na próxima fase da competição. No primeiro confronto, vitória do Galo por 4 a 1. Agora, empate ou nova vitória classificam o Atlântico. Se o Joinville ganhar no tempo normal, leva a decisão para a prorrogação. Caso haja empate, decisão da vaga nos pênaltis. A novidade para este jogo é que todos os ingressos adquiridos vão valer outro ingresso gratuito para o jogo entre Atlântico e ser triunfo pelo Galchão. Esta partida será realizada no feriado, no dia 1º de maio, também no Caldeirão. As entradas custam R$ 50, mas com descontos para sócios do clube e torcedores Master Galo. Legal, né? Bom, aí final de semana muito esporte, né? Aqui na TVE, além do Grêmio do Havaí, amanhã, de manhã, tá legal, amanhã de manhã, três da tarde, tem Botafogo e Atlético Mineiro. Já no domingo, tem Liga de Basquete Feminino. Às 11 horas, jogam Bax, Catanduva e Sodie Mesquita. Já à tarde, duas partidas pela Série B. 15 para as quatro, tem Coritiba e Brusque e, na sequência, Goiás e Ponte Preta. A gente fica por aqui, o TVE Esportes volta na segunda-feira, tá bom? Meio dia 15. Até lá, tchau, tchau.